Eu vou te dar a toa, eu vou atrair do chão Seja queira bateu no aboço, vai chegar um bomnite Vai ter uma toa, queira não levanteu Eu já sou nak Они das horas Eu vou te dar a toa, eu vouaktô Seja queira bateu no aboço, vai chegar um bom buzzing Vai ter uma toa, queira não deu anne Vai ter uma toa, queira não levante eu Eu vou te larando, eu vou pra ir São recalhando um amor, realmente um amor Atrás de um amor, a língua não dá problema Eu ainda estou no amor Ai! E aí